Estamos de volta com Manhã Diversa, agora são 10 horas e 44 minutos e vamos falar sobre a cegueira. De acordo com o IBGE, mais de meio milhão de brasileiros são diagnosticados com essa deficiência. E na semana marcada pelo Dia Nacional dos Cegos, nós fomos conhecer uma associação em Juiz de Fora que acolhe e presta atendimento a esse público. Olha só. A Dilma nasceu enxergando, mas ainda jovem, ficou completamente cega. Ela se mudou de Janaúba, no norte de Minas Gerais, para fazer acompanhamento em Juiz de Fora e foi onde aprendeu a ser independente. Vim para Juiz de Fora, cheguei aqui naquela vontade de estudar. Fiz o curso de orientação e mobilidade, que era para mim poder ser independente, andar sozinha com aquela bengala na cidade. E depois eu terminei o curso de orientação e mobilidade, comecei a fazer trabalho aqui na associação. Fui para a faculdade, era bem difícil, mas meu sonho era estudar, me formar. Eu não desanimei, fui em frente. Eu venci. O José Luiz nasceu cego e também precisou mudar de cidade. Vim para cá com seis anos de idade, para Juiz de Fora, para estudar. Sabendo que aqui tinha uma instituição para deficiente visual, que aqui ensinava a ler, escrever, a se locomover. Fiz todo o primário, magistério, me formei em história. E hoje, graças a Deus, com o objetivo que eu vim disposto a fazer, acho que boa parte deles já está bem encaminhada. Eu consegui. Em Juiz de Fora, os deficientes visuais podem contar com a ajuda da Associação dos Cegos. Atualmente, a instituição atende cerca de 100 pessoas e acolhe outras 30, oferecendo além de tratamento médico, moradia e alimentação. Tudo de graça. É muito importante a pessoa que tem a deficiência, às vezes não conhece o trabalho da Associação dos Cegos, ir lá porque você vai ter reuniões para falar sobre pessoas que têm a deficiência, várias pessoas deficientes participam para ver realmente o que você pode ser feito, motilidade, também leitura com o método Braille, para você não paralisar. Às vezes você está fazendo uma faculdade, ou você começar uma faculdade, começar a estudar e se locomover também na cidade, para você ser útil à sociedade e para você mesmo se sentir bem melhor, você fazer a inclusão da pessoa na sociedade. O médico oftalmologista alerta, prevenção é a melhor forma de evitar futuros problemas de visão. A prevenção começa desde lá da criança. A mãe deve levar o seu filho com 3 para 4 anos, para a gente fazer o primeiro exame. Porque geralmente no nascimento já faz o teste do olim, para descartar alguma catarata congênita, algum glaucoma congênita, que se caso for diagnosticado, tem que ser cirurgia imediata, senão aquela criança não vai enxergar. Então tem que ser realmente cirurgia imediata. Então já se faz o teste do olim nas maternidades. E depois, com 3 para 4 anos, você fazer o primeiro teste. Porque a criança às vezes não enxerga de um olho e não sabe. É o caso da ambliopia. E a mãe não vai ter sintoma, ela não vai saber, vai descobrir. Às vezes lá com 18 anos, quando tampa um olho, aí que vê que não enxerga de um olho. Então, por causa da ambliopia. Às vezes uma simples correção lá, com 4, 5 anos de idade, você não teria esse dessabor aí de ter um olho que não enxerga. Então é muito importante. E durante, depois dos 40 anos, aparecem mais as doenças comuns da idade. Que é a catarata, que é uma pacificação do cristal dentro do olho, que vai embaçando com o tempo. A grande maioria das vezes é a catarata de senil, radiação solar que provoca os medicamentosos de corticóide. E com isso você tem que chegar a um ponto e fazer a cirurgia. Com bons resultados hoje, a cirurgia de catarata, você retorna à sua visão. E pode ter um grande problema, que é o glaucoma, que é uma doença ocular silenciosa. Você começa a perder a visão da periferia para o centro, e a pessoa não nota. Porque é aumento de pressão dentro do olho que vai lesionando o nervo ódio. E com isso, a pessoa vai perdendo a visão. Às vezes vai consultar quando já está esbarrando as pessoas na rua, aí quando você vai ver o fundo do olho, já lesou aí quase que 80%, 90% da visão. E são perdas irreversíveis. Por isso que ela é considerada, o glaucoma, a maior causa de cegueira irreversível do mundo. Também nos diabéticos. Temos aí no Brasil quase 14 milhões de diabéticos, sendo que a metade deles nem sabe que tem a doença. Então é importante fazer o seu fundo do olho, senão com o tempo vai aparecendo a retinopatia diabética, que é uma patologia do fundo do olho, que, se não tratada, vai levar invaliamente à cegueira. E irreversível também. Então, realmente, são doenças que a gente tem que fazer o diagnóstico precoce, fazer o tratamento imediato. Às vezes, a pessoa receia de ir no médico. Ah, mas eu não estou sentindo nada. Vai lá, compra um óculos no camelô de grau e acha que está tudo certo. Então não é por aí. O certo seria fazer o exame básico de oftalmologia periódico. Passou dos 40, às vezes a pessoa já tem história na família de glaucoma, de catarata, de alguma doença ocular. Então é mais importante ainda que se faça o exame. E ainda de acordo com o IBGE, no último censo demográfico, mais de 45 milhões de pessoas declararam conviver com algum tipo de deficiência, seja visual, auditiva, motora ou mental. Ou seja, quase 24% da população brasileira não vive em uma sociedade adaptada. E uma das formas de incluir essas pessoas é por meio da arquitetura, a acessibilidade urbana e também os espaços internos. É fundamental para garantir os direitos à convivência plena. Uma arquitetura inclusiva a gente consegue construir, né? E a gente vai estender um pouquinho esse raciocínio. Não é só uma arquitetura inclusiva, mas é uma arquitetura e urbanismo inclusivos também. Qual que é o primeiro pensamento que a gente tem que ter para compreender o que é uma arquitetura e urbanismo inclusivos? É a gente entender que existem várias pessoas com impedimentos, sejam eles motores, sejam eles intelectuais, sensoriais, né? Então, quando a gente observa isso tudo, a gente percebe que a gente pode parar com o raciocínio que a gente tem de tentar adaptar o mundo que a gente considera padrão e ficar tentando trazer essas pessoas que têm impedimentos para viverem nesse nosso mundo que a gente considera padrão. Então, a gente faz um raciocínio ao contrário. A gente imagina um mundo de espaços, né? Espaços edificados, espaços internos, espaços externos, praças, ruas, calçadas que possam, de uma certa maneira, né? Abranger todos esses públicos com quaisquer que sejam as suas diferenças motoras, intelectuais ou sensoriais. O que a gente tem como instrumento norteador, né? Pra garantir uma acessibilidade em edifícios, em espaços urbanos, na verdade, não é uma lei, ela não tem força de lei. Ela é uma norma brasileira desenvolvida e elaborada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. A primeira vez que ela foi publicada foi em 1985. Mas se a gente pensar, isso é um pensamento recente, quase 40 anos, mas a gente precisa de uma mudança geracional, uma mudança de comportamento pra que esses novos elementos se façam presentes no nosso cotidiano. Então, essa norma, ela vai nos orientar em medidas máximas, medidas mínimas, inclinação de rampa, a utilização de elementos, né? Que vão despertar e orientar melhor esse sensorial para alguém que enxergue pouco ou nada, para alguém que ouça pouco, para alguém que usa uma cadeira de rodas. Então, essa norma, ela vai colocar esses parâmetros mínimos e máximos pra gente seguir. Pra gente alcançar esses padrões, né? E esse design universal que a gente chega a chamar. O que é um design universal? Ele permite que todas as pessoas utilizem dos espaços independentemente das suas condições. Então, pra desenvolver um trabalho desse, primeiro de tudo, né? A gente precisa ficar atento a essas especificações que a norma nos coloca. E ter o olhar ampliado também pra questões ergonômicas. Quem são as pessoas que vão habitar ou trabalhar ou usufruir daquele espaço. Então, se existe uma demanda específica pra aquela pessoa, pra aquele trabalhador, pra aquele usuário, eu posso ter esse olhar atento e projetar os espaços, as sinalizações, né? Os caminhos pelos quais as pessoas vão chegar nesse local de uma maneira mais adequada. Então, minha primeira dica, né? É a gente trabalhar com profissionais de alta capacidade técnica. Primeiro, que já desde o começo do projeto vão poder considerar esses elementos. Então, uma porta que eu poderia trabalhar com uma porta padrão de mercado, eu já planejo no meu projeto a inserção de uma porta mais larga, que vai permitir a passagem do cadeirante, que vai permitir ou vai evitar, né, que um idoso bata com o cotovelo o tempo todo no momento que for passar naquele espaço. Então, desde o começo do projeto, é bom que o projeto já nasça dessa maneira. Ou então, trabalhos de adaptação, né? Então, se eu já tenho um espaço que está edificado e eu preciso garantir uma acessibilidade plena e uma universalidade daquele local, esse profissional vai chegar naquele ambiente com um olhar muito detalhado já, né? Pra questões que podem ser pontuais. Às vezes, elas não são tão radicais as transformações. E pra isso também, pra questões de ajuste, de reforma, a lei também prevê uma flexibilidade naqueles parâmetros. Então, se eu já tenho uma edificação consolidada de muitos anos, por exemplo, o que a lei me oferece de alternativas pra eu tentar chegar ao mais próximo do ideal? Então, eu vou investir em elementos, né? Equipamentos que vão garantir a estabilidade, o apoio dessas pessoas, é que elas possam ter firmeza pra se transferir de uma cadeira de rodas, por exemplo, pra uma bacia sanitária, né? Um vaso sanitário. Que elas vão conseguir fazer a legibilidade do espaço, elas vão saber onde as coisas estão, mesmo sem ouvir ou mesmo sem enxergar. Então, a gente precisa ficar atento a isso, atento a texturas. Um piso não pode ser escorregadio, ele não pode ser poroso demais, porque senão a cadeira de rodas não circula. Ou a bengala, o andador, a muleta, vai ter dificuldades ali de encontrar estabilidade, né? Então, todos esses recursos, esses mecanismos, a gente vai conhecendo através da norma, a gente vai buscando através de profissionais de alta qualidade e a gente vai alcançar esses projetos ideais. Elaborar um projeto, né? Ele precisa de uma atenção especial. Mas projetos que vão atender diversas pessoas com isonomia, né? Com equidade, eles precisam, às vezes, simplesmente fazer alguns jogos de escolhas. Então, a gente vai precisar, claro, investir em barras, às vezes a gente vai precisar investir em plataformas elevatórias para poder fazer a pessoa conseguir sair de um nível para o outro. A gente vai precisar investir em outros mecanismos, o próprio piso podotátil, né? Que é aquele piso que o deficiente visual, ele consegue sentir com os pés. Então, o piso encaminha ou oferece um alerta para ele, né? Então, esses recursos, eles não são tão custosos, né? A plataforma talvez seja uma das mais custosas de todas. Mas num projeto, quando você pode fazer escolhas, você prioriza. Então, qual que é a grande vantagem, mais uma vez, de encontrar um profissional capacitado? Essa habilidade de priorizar. Então, ao invés de eu fazer uma escolha, por exemplo, de uma torneira muito custosa, de uma porta muito rebuscada para o meu projeto, eu invisto em recursos mais confortáveis para garantir que essas pessoas estejam o tempo todo se sentindo muito à vontade no espaço, independentemente dessa incapacidade, né? Ou desse impedimento que ela possa ter. É, e esses projetos de acessibilidade, eles têm que ser pensados tanto em casas, né? E consultórios médicos e também na cidade. Então, assim, tema importantíssimo, porque realmente, Mariana, ainda tem muito o que melhorar, né? É. Juiz de fora mesmo é uma cidade muito difícil. Você vê cadeirantes, pessoas que andam, às vezes, com muleta ou que tem alguma outra deficiência mais física, né? Que realmente tem muita dificuldade de se locomover. Os passeios são esburacados, tem muita rampa. Às vezes, a rampa é na frente de uma vaga, então os carros param na frente da rampa. Então, tem muita coisa que precisa ser repensada realmente para incluir todo mundo, a cidade de todo mundo, né? É, isso aí. Infelizmente, às vezes, a gente só se coloca no lugar do outro quando a gente sofre alguma coisa, né? No meu caso, eu precisei de usar a muleta um tempo e nessa época eu morava lá em Ouro Preto, que é uma cidade histórica. E aí, eu me vi, assim, com várias dificuldades ao longo desses quatro meses que eu fiquei com a muleta porque a cidade histórica tem também esse outro problema. Como que vai adaptar sem perder também toda essa parte histórica? Então, assim, fica aí a reflexão para a gente realmente incluir cada vez mais pessoas nisso, né, gente? Transitar sem dor de cabeça, né? É isso aí. E no próximo bloco tem as notícias do mundo das celebridades e do entretenimento. Agora são 10 horas e 58 minutos. Continua com a gente. Música